Pessoal, meu nome é Marcio Fidelis, vamos para mais um vídeo do nosso canal aí. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como você lubrificar aí o seu patins. A parte de plástico, né? Você tem um patins aí que é um hardwood. E você não vai usar ele nem tão cedo. É importante você estar lubrificando ele para você não ter a surpresa depois quando você for utilizá-lo. O plástico deles está todo ressecado e quebradíssimo, né? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui. E sabe que muitas vezes as pessoas ficam muito tempo sem utilizar o seu patins. E quando vai utilizar, a correia dele geralmente acaba quebrando. Porque assim como todo plástico, né? O plástico do patins também, quando você fica sem utilizá-lo, deixa guardado por muito tempo. Ele acaba ressecando e indo a quebrar. Então a dica que eu vou dar para vocês aí. Eu vou ficar um tempinho aí sem utilizar o meu patins aí que eu fiz uma cirurgiazinha no joelho. Né? Já estou um mês sem utilizá-lo aí. Vou ficar mais um mês aí. Você está lubrificando? Você consegue achar no mercado aí, se você comprar? Mercado Livre ou qualquer outro lugar? Você vai usar uma pasta própria para hidratar plástico. Hidratação de plástico. Se você pesquisar aí, você consegue achar. É que ela é própria para plástico. Então você vai estar passando todo o seu patins aqui, ó. Ela é um silicone transparente, está vendo? Vai estar utilizando aqui no seu correio. Você vai ficar um tempo aí sem utilizar o seu patins. Né? E para você não ter nenhuma surpresa quando você for utilizar, você está com a correia quebrada. Ou até mesmo o próprio patins aqui, ó. Essa parte de plástico dele acaba quebrando. Eu vi muitos casos já acontecendo isso. Mas principalmente a correia, né? Pega aí, ó. Aconteceu várias situações. Deve estar comprando patins já usados, já ia correr, vir e quebrar, né? Ou senão muitas pessoas às vezes se perguntando onde comprar a correia, porque a correia quebrou, ressecou. Isso é normal mesmo. Se você ficar muito tempo sem utilizar, ficar guardado. É assim também é igual a borracha, né? Você ficar solado de tênis aí, de sapato. Você ficar vendo muito tempo sem utilizar o seu sapato aí, o tênis. Você vai utilizar a bota, você vai ver a borracha aí do seu lado começa a soltar, né? A quebrar, né? É, de igual forma é o plástico. E aqui como a gente está falando do patins aqui, ó. Então é importante você pegar e comprar o produto, né? O produto específico para hidratação de plástico. E aí está passando todo o plástico aí do seu patins aí, certo? E a outra também, parte importante é a questão do enrolamento. É importante que o enrolamento, ele já esteja lubrificado igual o meu aqui, eu já no outros vídeos já. Eu já passei para vocês como lubrificar o seu enrolamento. A melhor forma ideal aí é com graxa. Então o interno do enrolamento aqui já está lubrificado com graxa, certo? Então o interno aqui não vai ter problema. Ao externo aqui como está seco, você pode estar passando óleo. Um óleozinho e o óleo mais viscoso possível. Vai estar te ajudando a manter essa lubrificação aí, né? Eu tenho um óleo de máquina aqui, ó. Esse óleo de máquina, ele é... É... Ralo demais, certo? Igual aquele spray também. O pessoal costuma usar também. Ele costuma ser muito raro. Então, rapidamente vai... Essa lubrificação, esse óleo vai escorrer. Então já que é só para lubrificar aqui por cima mesmo a parte do enrolamento. Só para manter ele... Uma oleosidadezinha para manter ele... Sem corrosão. Então você pode estar passando óleozinho. Eu tinha esse óleozinho de moto ali, ó. Ele é mais viscoso. Quanto mais viscoso aí é melhor. Você passa aqui por cima do enrolamento. Lembrando que o interno do enrolamento aqui já está limpo. Já está com graxa, né? Você vai passar aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa. Então a ideia aqui do vídeo é mostrar isso para vocês. A forma de você estar lubrificando aí. Está guardando o seu patins. Já que você não vai usar ele por um bom tempo. É lubrificar todo o plástico dele com material específico, né? Uma pasta específica para hidratação de plásticos. Você pode estar pesquisando se você consegue encontrar e comprar. Não é caro. Isso dura por muito tempo. Você pode usar outros plásticos também na sua casa. E outra coisa é essa questão do óleo aqui no enrolamento. Então são essas duas partes que eu ia estar passando para vocês aí. Porque é um exemplo que eu dou aqui desse outro patins, ó. O patins aqui é da minha filha, ela que usa mais. Mas está um tempão sem usar, que ela está usando da mãe dela. Às vezes eu uso esse patins, né? Ele não chegou a quebrar aqui a correia, né? Porque não chegou ao ponto de ressecar. Esse nível. Mas o enrolamento aqui dele já está todo oxidado. O interno eu acredito que não esteja, que eu sempre lubrifico o enrolamento com graxa. Mas o externo aqui, ó. Que é onde acaba ficando exposto à poeira, né? A areia, pode ver que já está todo oxidado aqui. Já vou pegar para dar uma geral também, tá? Então espero que esse vídeo possa ter te ajudado aí. Se você vai guardar seu patins por muito tempo aí. Principalmente se for guardar seu patins. Mas de vez em quando, mesmo que você esteja utilizando ele, é bom você estar dando essa lubrificação na parte dela. Tanto do enrolamento, como do plástico aí. Você manter sempre essa correia lá. Ela, assim, dobradiza, né? Quebrando bem aí. Bem. Para que não venha ressecar, quebrar e te deixar na mão aí. Um abraço aí. Você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí. Tem vários vídeos aí. A intenção dos vídeos é sempre te ajudar na área da patinação. E um forte abraço aí. Pessoal, então fica essa dica aí. Como eu já falei, espero que possa realmente te ajudar. Eu te lembrando um caso que aconteceu aqui. Um roller blade desse aqui, ó. Para quem conhece aí, né? De patins, sabe a qualidade que é isso aqui. Essa marca, né? O valor, né? E a qualidade que é. Uma qualidade absurda, de boa. E uma vez uma amiga teve a infelicidade de ficar um tempo sem utilizar o patin novo. Mas ficou um tempo sem utilizar. O patin veio trincar, né? Nessas regiões, né? Lá embaixo, lá. Então, fiquei triste junto com ela, né? O patin da qualidade que é. Ela acabou ficando com as bases, as rodas do patins tudo zeradinho. Mas, o boot mesmo do patins aí, ele acabou ressecando e se quebrando todo. Então, para que isso não venha acontecendo no seu patins, fica essa dica aí. Se eu possa preservar e hidratar o plástico do seu patins aí. Falou? Mas não deixe de patinar. O importante é você patinar e não deixar o patins parado. Valeu.